Muito boa tarde a todos. O projeto de aumento do valor do IPTU está causando um verdadeiro rebuliço, antes mesmo do prefeito requerer o desarquevamento do anterior ou apresentar um novo projeto. É que ninguém quer bancar o desgaste político e reajustar a chamada planta de valores, mexendo no valor venal de cada imóvel, residencial ou comercial. O aumento do IPTU, obviamente, nunca foi e nunca será bem aceito pela população. Claro que o cidadão cachorrense, como brasileiro em geral, está atolado de impostos para pagar. Qualquer valor a mais diante do quadro tributário atual já causa resistência e até revolta. Mas agora a revolta é maior, gerada pela constatação dos vereadores de que a majoração do IPTU pode chegar, em alguns casos, a um patamar de até 700%, o que coloca por terra a afirmação do governo de que o aumento médio seria de 41%. Muitos contribuintes, que já estavam assustados, passaram a pressionar os vereadores para que votem contra o projeto. A população sabe que o acréscimo do valor venal do imóvel não poderá ser feito por simples decreto do prefeito. É preciso que haja lei aprovada pela Câmara Planta de Vereadores. Sem maioria na Câmara, o prefeito terá muita dificuldade para aprovar novas regras do IPTU. Até porque alguns vereadores já declararam na tribuna que não votarão o aumento sugerido pelo governo. O ideal seria que a revisão e a correção da Planta de Valores tivesse o valor corrigido ano a ano. No entanto, a Prefeitura retardou muito esse procedimento. O reajusto do imposto foi protocolado pela Prefeitura no ano passado e foi arquivado. O fato é que os vereadores não querem uma avaliação dos imóveis feita de maneira massiva, pois há elevado risco de distorções e os valores podem representar uma surpresa desagradável para os contribuintes. A solução para o prefeito é negociar com a Câmara e definir um limite aceitável para a alta do imposto. Determinar as exenções para os imóveis de baixo valor, além de estabelecer alíquota pelo valor do imóvel. Isto é, quanto menor o valor do imóvel, menor alíquota. Os vereadores parecem dispostos a garantir o menor impacto no bolso dos contribuintes, atendendo assim o clamor da população por uma maior justiça tributária e social. Reflitam sobre isso e até o nosso próximo encontro.